Galera, não se esqueça, se for fazer suas compras pela Liga Magic, use o código FOGUETE e tenha aí suas chances em dobro. No mês de abril, a Liga Magic está sorteando 40 bundles de marcha das máquinas e você usar o nosso código DOBRA SUAS CHANCES. Para cada R$100 em compras pelo Marketplace da Liga, você ganharia um cupom da Liga Magic, mas usando o código FOGUETE, eles dobram e você ganha dois para cada R$100. E aí está o pulo do gato, eu vou ensinar para vocês. Você vai fazer algum pedido e ele estiver ali, tipo, sei lá, R$140, compra ela, espera R$150, coloca uma cartinha a mais. E aí, como usar o código FOGUETE e dobra o valor, ao invés de você ganhar um cupom com R$150, usando o código FOGUETE você vai ganhar três cupons, porque vai para R$300, tá bom? Então, põe o código FOGUETE e tenha suas chances em dobro na Liga Magic. Bora, Matheus, bora! Estamos aqui na nossa última rodada, nessa sexta-feira. 4-0, será que o 5-0 vem, mano? No Pioneer tem bem mais jogadores na Liga, né? Você acaba conhecendo as pessoas, tipo, ah, estamos contra o Lucas aqui, esse cara joga disso, ou é mais difícil? Não, conhece. Tem muitos jogadores, que assim, a grande questão é, às vezes tem muitos jogadores, mas não tão conhecidos, né? Mas no Pioneer tem muitos jogadores conhecidos, então, facilita. E, como você comentou, né, mais um deck com preto, cara? Todos os decks da semana inteira, todos os decks com preto. Mais um Black Deck, mais descarto no Cilindro, né? Vai daqueles que é o Pierce. Você tirou o Fire Impulse? Esse aqui eu acho que é bem provável. Você tirou o Fire Impulse? Pode ser o Chris Fang, tá? Eu ia chutar hack, mas... Pode ser. Não se faz o Consider. Isso é, cara. Esse mall tá bugado. Ah, tá bom. Pelo menos, é. Cara, assim, eu já tinha assistido algumas plays suas lá no seu canal. Lembrando pra galera, né, que o link do Matheus tá aqui na descrição. É um hackdão. Rápido. E, assim, é um deck que eu acho muito divertido. E a gente vai vendo aqui agora, jogando a liga completa, a gente vê que o deck vai se lapidando, né? Compra aqui, compra ali, ajeita isso, procura aquilo. É, exatamente. Vou fazer o pieces aqui porque não vou conseguir voltar essa fênix. Seria muito improvável. Eu teria que fazer um Consider Opt de remoção. E aí, vamos torcer pra não tomar a Tres Passes, Consider, que exila a Fênix. E no próximo turno, com certeza, a gente consegue... Olha, tem uma chance até... Consider, a gente consegue voltar essa fênix aí, se ele não exilá-la, né? Vou pegar aqui Impulse e outro Consider. Removal e Contrip. Lembrando que é o deck que o fênix não embaralha seu deck, né? A gente tem uma fênix no fundo do deck, ou seja, a gente vai jogar com três fênix. Eu ia te perguntar isso. A gente não embaralha, né? Não tem nenhuma forma de embaralhar. É, parar de chamar, então vamos jogar só com duas agora. Pois é, cara. Olha aí, que droga. Isso desanda muito o nosso jogo. Rapidão, que é um dos decks mais fortes também do Pioneer. Pode ser que ele venha com a Shell Dread agora, né? Pode ser. Mas a gente tem duas cartas que não compram cartas. Ela olha o topo. Então isso ajuda a gente. Contra o Lightning Axe, que a gente não achou o Lightning Axe ainda no deck. Então tem uma grande chance de a gente encontrar com essas duas aqui. E lembrando que tem uma fênix no fundo e uma exilada. Então a gente só tem duas aí. Essa é terrível, né? Terrível. Ele veio bem direitinho aí no jogo. Tem o Vardo. Nossa. Encontrar. Não encontramos. Outra hora não dá, né? Pegar o Abraide pra no próximo turno fazer Galvênic e Abraide. É o jeito. Aqui já tá bem complicado pra gente, né? Assim, a situação é a mesma do W controlar quando a gente jogou na primeira partida. Não tem resposta pro Tefere? Deu ruim. Não tem resposta pra Sheldraide? Deu ruim também. Ele veio certinho, né? Ele fez turno 1, descarte. Turno 2, vampiro pra estompar. Turno 3, trespasse pra tirar a minha fênix. Turno 4, Sheldraide. Então é um começo muito forte contra a gente que não é um match fácil, né? A gente aqui tá... Perdemos. Vamos para a próxima. A gente vai vir com um plano um pouco mais robusto, né? Contra o hate dele. Muitos hackers estão usando leiline preta. Quando não usam, usam goblank e usam rabecão. Então a gente vai tirar essas cartas um pouco mais pensadas em cemitério, né? Turno 2 é um pouco lento. E a gente vai cortar também as chingriais, que também são um pouco lentas. A gente vai preferir o Drake nessa match. Agora eu vou tirar só aqui. Faz spike, build e a galvênix. Se eu coloquei tudo. Tá certo. Vamos lá. Vamos ver, né? Se a gente nas outras vezes vira ambas, vamos ver se a gente consegue virar. Temos essa possibilidade. Vamos lá. Que pressa. Dá para equipar essa mão. Estou sempre para não tomar um descarte, mas... É bem provável que a gente tome. Se a gente não tomar, a gente tem essa estratégia que já vai desenhar a nossa... Nossa mão aqui melhor. Vamos lá. Vamos lá, descarte. Vamos lá, descarte. Não tem erro. Tem. A gente vai ter a estratégia. Se ele tiver medo e respeito, ele tira a fábula. Não pode ser que ele tire a fábula. Essa carta é muito respeitada no... Ele pode ser por isso, mas se ele analisar a tua mão... Olha lá, ó. Se ele analisasse a mão, ele saberia que você tem que buscar cartas no deck, né? Isso. O resto, nada dali você casta. Queria o cruzeiro? Queria, mas eu tenho que achar a linha. Eu vou pegar a linha. Mano. Mano, é a virada. Deu um tempo pra gente, né? Para fazer o Pissys. O bom é que a gente joga o nosso jogo Enquanto ele Tem uma grande chance No próximo turno a gente conseguir Voltar duas Fênix E bater seis Agora depende do que ele tem na mão A becão Ah lá, danado Alô, a Braid Tem que fazer o Brothers World Agora só que a gente precisa de mão na vermelha A gente ia conseguir voltar as duas Fênix Grande chance Talvez foi por isso que ele equipou Descarte Viu sua mão Deixou o Rabecão ali Bom que ele Zicou, né? Ele não baixou a terceira terra Cademos uma Fênix já Baixou a terceira Baixou a terceira Lend O que vem aí? Passa Fábula Estou no tempo Acabou Temos uma Fênix no próximo turno Então ainda que ele encaixa O Lightning Axe Aham Aham A gente já faz logo Para não tomar Outro conselho Estou bem Estou bem, estamos bem Esse G2 está bem diferenciado Ele começou meio lento Por mais que ele tenha o Hit Ele começou lento A gente tomou o Scart Tomou o Hit Assim deu bom Mais uma Lend virada Quatro Esse Spell Pierce Nessas Manas viradas aí Que já é interessante Eu vou priorizar o Cruzeiro agora Por causa do Dash of Red Então Poderia fazer o Pisces aqui Mas dependendo do que eu comprar Já faço o Cruzeiro E Comprar as cartas Vai tomar o Show of Red Aí fica ruim de comprar depois Exatamente Eu sei que essa carta aqui Me acha Sei lá Uma carta muito boa no topo Eu não queria colocar no cemitério Aí Aí a conta muda Hora de achar terrenos Temos uma base de mana boa já Opa Essa não Essa não Definitivamente não Vamos bater Aquela coisa que você falou Na outra vez Exato E esse instante Poderia ir na token da fábula Por isso que eu não fiz ela Bem em phase 1 Fazia sentido eu fazer agora A gente vai fazer a token da fábula Próximo turno a gente tem um Lightning X ainda Se eu tomar Shell Dry A gente mata E depois faz o que você Estamos bem na frente Na partida Estamos Foi isso Não queremos descartar nada Eu acho É Para ter o Concilia Agora Porque eu posso encontrar uma feira Para querem descartar uma Para calar mais Fossil Ó Ficou bem demais Três Resolvimos tudo A gente pode fazer outro Prozeiro É Nossa A gente veio aqui A gente estompou Nessa Agora foi Esse começo lento dele Porque assim Muitas vezes acontece isso O oponente confia um pouco mais No hate Ele confiou um pouco mais no hate Veio com o turno 1 descarte Rabecão não entrou no turno 2 Porque a lenda entrou virada Ele perdeu a lenda no turno 3 E aí atrasou muito o jogo dele Exato E a gente veio com o plano agressivo E conseguimos lidar com isso Mesmo tomando o descarte Por isso que eu falo Ele deu o descarte Só que ele descartou a carta errada Aquela hora Exatamente E por isso que lá no início Exatamente Isso aí foi crucial Ele não tirou a estratégia A estratégia que desenhou o meu jogo E lá no início Quando a gente jogou Acho que foi contra Não sei se foi contra o B A gente tomou esses descartes Mesmo assim a gente se repõe Justamente pela questão do cruzeiro Do piso A gente vai se repondo A diferença que fez o cruzeiro vir rápido Isso já tomei Então vim lá no final do jogo Bora lá Último game Mais uma virada será? Falei naquele 5-0 Só ganhamos de virada Tirando o B A gente só ganhou de virada Vamos lá Tá boa a mão Seria melhor uma mágica Em vez de uma fênix Mas dá pra ir Você pra não tomar as cartas de novo Ele moligou pra 5 Opa Tô deixando a gente sonhar Deixa a gente sonhar Aí moliga pra 5 Quando a gente começa a fazer Umas criaturinhas aí pra gente Ó Assim Fênix na porta A gente vai ter O spell piece aberto Pro rabecão A gente já tem um desenho aqui Mais ou menos Do turno 3 Pode ser que Opa Esse aqui é muito Essa carta é muito boa Muito poderosa essa carta Nossa É fortíssima Já perdi várias vezes pro hack Por causa dela Isso A gente já tem muita remoção É ruim perder Lightning X É ruim Mas Mas tem uns 2 ali Fábula Fábula A gente vai ter que tirar Essa token Eu não quero que ele rampe Não quero que ele rampe Então Dá pra fazer descartando Vale a pena Não Por causa da Shell Dread Tô pensando realmente assim Talvez Talvez Dora a pena Fazer a piece Porque talvez Ele faça a Shell Dread E aí eu faço Fire Impulse Lightning X E consiga tirar tudo dele Eu vou fazer isso Vai Eu não gosto De deixar isso aqui bater Mas A gente vai fazer isso A gente atrasa Atrasa muito O nosso jogo Acontece muito A fábula é tão forte Que faz você parar Fazendo o que está fazendo Para resolvê-la Então O que ele faz? Se ele fizer a Shell Dread Agora está excelente Ele descartou um Bunny Crusher Dois? Dois Bunny Crusher Tá Ele está cobrando Shell Dread Opa Eu vou fazer isso também Vai provavelmente Arkin Trip Viro Brothers Roads Uma criatura Rabecão Rabecão Imaginei Complicou um Plano Complicou um Plano Complicou um Plano Abreite Quantas remoções para esse Rabecão nós temos? Três Já foi embora uma Tem mais um Brother Sword E mais um Abracão E um Abracão E agora Essas duas Fênix não entra Eu estou pensando Se eu quero essa estratégia Para encontrar Além de Matar isso aqui A gente vai ter que matar Esse Atom com uma Fire Input A gente vai fazer o seguinte Nossa Vamos dar as Manas mesmo Ele só tem Uma na mão Você tem que fazer Quatro Mana Fênix Quatro Mana Fênix Quatro Mana Fênix É Então Sim Já começa a ser esse plano mesmo Se eu não encontrar a remoção Para o Rabecão Vai ter que ser nesse Se ele faz a Shell Dread A gente vai ter que matar Com o Lightning X Você vê como o Rápidos é forte Mesmo ligando a cinco A Fábula Botou ele no jogo Nossa Outra Vamos desando o jogo Com a Fábula Porque a Fábula Sempre é dois para um Não tem importância Alguma que ela seja um para um Ela sempre é dois para um Eu tenho que matar a Token Depois eu tenho que resolver Isso aqui Então é bem complicado Ele vai ter que descartar uma Fênix O importante é um pulseiro agora Uma Braid Resolve o nosso problema Está a onze Se ele sobreviver É duas pancadas Mas é muito Não tem que matar esse bicho dele não Eu tenho que matar esse aqui Ele faz muito valor E o pior Vai ter outro Daqui a pouco Fazer a conta aqui E o pior É Desandou um pouco Você vê Muliga cinco Muliga cinco A gente Simplesmente Está Pelejando Para ganhar o jogo Está bem difícil A gente tem que torcer Muito para a gente Comprar mal Ele tem que comprar Mal e mal Duas vezes E o Drake Resolver O problema é que não existe Esse negócio de comprar mal Com Fábula na mesa Se ele comprar mal Ele vai substituir As duas ali Exatamente Por isso que essa carta É tão insana Porque ela faz tudo Perfeito para o deck Você vê Ele descartou dois Bonecrushes que não tinham utilidade No momento Descartou mais um agora Muito provavelmente Ele achou o Rabecão Pelo descarto da Fábula Com certeza Ele descartou dois Naquela hora E eu teria colocado duas Fênixes no turno Agora vai vir Sheldeld Eu não tenho resposta Para ela É muito problema Cara Eu tenho que fazer O Drake O Drake Ele tem zero Na mão Zero na mão Ainda tomou mais dois Bom Agora ele vai transformar Vai ter o Kikijik Apesar que agora O Rabecão já vai bater Bastante também Já começa a bater mais É muito complicado O Rabecão é muito poderoso O Rabecão para ativar são quantos? São três? É o Kikijik? É o Kikijik já Pilota já Pilota já Acho que ele não vai Na época Deixa eu bater só com o Sheldeld É, vai Pode ser que ele tem outro Sheldeld na mão A gente não tem que Bloquear o Rabecão não Cara Eu não sei Porque assim Qualquer Tipo assim Eu compro um Cruzeiro aqui Eu não faço É Eu tenho que Blocar a Sheldeld Você para comprar alguma coisa E voltar para o jogo Tá Só faz uma Acabou Eu vou ficar com a Raul em pé Eu acho Uma Kata na mão A Seis Seis Né? Uhum Difícil Muito complicado É impressionante Esse tipo de partida É a partida que eu falo Essa é surreal O cara moligou a 5 Na play E conseguiu reverter o jogo Graças a fábula Muito forte Muito forte Muito forte essa carta É absurdo o poder dela A perda de Cartas a menos Na mão que ele tinha Ele compensou Com as remoções Que eu tive que usar Nas tokens Porque é uma carta Que vale por duas Né? Tá Então assim Não resolve Ajuda, né? Mas não resolve A hora boa Pra comprar um Cruzeiro E eu não usei nenhum É aquilo que a gente fala Ele sempre faz falta Faz muita falta Comprou meio deck Ele não chegou ainda Ele tá fazendo falta Qualquer bicho Qualquer bicho que ele compra Ele ganha Qualquer bicho que ele compra É isso É, cara Fechamos no 4-1 Ainda deu Ainda deu muito bom Cinco bausinhas Foram Quatro black decks Na trajetória Da liga Tá bom? Tá bom É difícil Assim Independentemente de ser O Hulk Ou Ráquidos Qualquer black deck Ele tem suas dificuldades Quando você tá jogando De fênix Pra dos descartes Você trabalha a sua linha de jogo Você às vezes fica com a mão ok E ele tira a carta principal Do deck Que faz com que você Perca a sua estratégia Momentaneamente Vamos dizer assim Mas Essa partida aí Foi muito boa Pra mostrar O quão a fábula É insana No Háquidos Assim Muliga 5 Contra um deck De fênix Onde eu consegui anular A primeira mágica dele Que foi o Veículo lá E aí ele fez a fábula Melhorou a mão dele Tirou dois gigantes da mão Achou o hate Então ele encontrou o hate Fez o hate Eu tive que lidar com a token A token fez tesouro Antes ainda Depois Que que chique Aí depois ele colocou Outra fábula E aí Vira uma bola de neve Você não consegue lidar Com todos esses problemas Mesmo Ele moligando assim Ele tirou O nosso side Ali pro Rabecão E aí Complicou muito Exatamente Ele complicou muito Então as fênix Poderia fazer um serviço Também Não é Se ele não tivesse feito O Rabecão ali Estava muito encaminhado Pra mim Porque provavelmente Eu faria duas fênix No turno né Então assim No turno 4 Sem poder na mesa Seria muito bom E é por isso Que eu falei lá no início Nosso primeiro vídeo Que o upgrade Ele está sendo importante Nesse quesito Porque Ele está tendo muito Rabecão E aí eu tenho Três alternativas Aqui pra Pegar O Os Hates aí Da galera né Então Faz essa diferença aí Na lista Bom Fizemos um 4-1 Foi bem legal Foi bem Da hora Assistir a liga Tudo aqui com você Galera que assistiu Vamos lá Matheus Amanhã Amanhã É sábado É amanhã Se não me engano Ia sair amanhã o vídeo Deixa eu ver Ia sair essa semana É amanhã Amanhã Tem o Mana Traders Tem o torneio do Mana Traders Que é Pioneer E você Provavelmente Se eu te perguntasse Um deck pra você indicar Você indicaria o Fênix Mas se eu te pedisse Umas 3 ou 4 opções Tanto assim ó De um deck mais forte Que talvez você ache E pro deck Que a pessoa que não joga Pioneer Mas brinca assim No mall Às vezes um deck mais intermediário Também em relação a valores O que você indicaria pro pessoal Uns 3 decks aí Pra mim Assim O deck mais forte Se você tem a possibilidade De montar qualquer coisa Do Pioneer Pra mim o Rápidos É o melhor deck do formato A gente acabou de ver A qualidade do deck E a união De cartas muito importantes Que saíram em 2022 Fez com que a lista Ficasse bem redondinha Então pra mim O Rápidos É a melhor opção Hoje Do Pioneer Uma opção Que pra mim É muito boa Tá entre os tiers ali Entre 3 e 1 E 2 É o Mono White Humanos E é bom Porque não é tão caro É um deck Monocolor né Então não tem muito Não tem muitas cartas caras Na lista E é um deck Que faz valor ali Consegue chegar em resultados Faz top 8 Nos torneios importantes Do México Online Também no físico Então eu recomendaria O Mono White Humanos Ali como um intermediário Em preço Custo-benefício né Pesco e poder Eu acho que o O Mono White Tá nisso Atende bem Esquisito E um terceiro deck Eu acho que Eu não vou colocar Decks mais complexos Que aí eu poderia Indicar o Lotus Que é um deck Que também tá sendo Bem jogado Mas eu acho Que o Greasy Fang O Greasy Fang É um bom deck Tem um plano interessante De midrange ali Com as carroças A gente viu No outro vídeo lá Que a carroça Quase ganhou O jogo pra ele Mas tem o combo No meio né O Greasy Fang É uma carta Muito poderosa Com o Parhelion Você pode combar Tudo 3 Com a carta Às vezes Em algumas situações Com o combate É tudo 2 Então eu recomendo Também o Greasy Fang Como um deck Bom pra jogar O Mono Trailers Em qualquer torneio Importante aí Nos próximos meses Bom Eu acho que é isso A gente fez uma liga Bem legal A gente teve apenas Um deck repetido Mas ainda assim A gente fez uma liga Bem legal Pôde ver o deck repetido Jogando De duas formas Diferente Exatamente A gente Engraçado que a gente Não pegou nenhuma traxa Essa liga Conseguimos Fugir delas aí E eu queria muito Agradecemos Na sua presença Aqui já faz um tempo Que a gente tá tentando Gravar Que eu tô falando contigo E bom que deu certo Eu gostei muito Foi um dia bem bacana Obrigado aí Pela participação Viu? Eu que agradeço Fico feliz aí De participar Dessa série E claro Um deck que eu gosto muito Que é o Fênix Recomendo A gente falou Dos top 3 Recomendo também Jogar de Fênix Claro Com essa ressalva De você ter um plano Pós-side Bem robusto Porque o Hint Tá em alta Mas muito obrigado Por me chamar E fazer essa Essa cal legal Valeu mano Muito obrigado Galera Não se esqueça Se você gostou Deixa aquele joinha Pra gente E claro Também clica no link E segue o Matheus Lá na Twitch Pra você ver Umas plays de qualidade Lá ao vivas Beleza? Sempre jogando Paiori Modern E a gente tá lá Sempre lá Valeu mano Um abraço Tchau tchau Valeu Um abraço Tchau 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 tchau